Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu cuido do meu cabelo pós-efeito química. Eu fiz química nele tem um dia, por aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, os cuidados que eu tenho pós-aquímica. Hoje eu vou usar essa máscara da Adora Regeneração Pós-Química. E vamos ver se funciona mesmo, né? Ela tem óleo de cor e é bem consistente. A primeira coisa que eu vou começar aplicando é o pré-shampoo. O pré-shampoo é muito importante pras suas pontas. Ele protege as pontinhas do cabelo. A primeira coisa que eu fiz antes de aplicar o pré-pum foi pentear meu cabelo. Apliquei o pré-shampoo e aí eu deixo uns 30, 40 minutos no meu cabelo pra poder agir. Aí depois eu lavo com o shampoo e passo o termo de reconstrução. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri